Condição de argumentos, como agora, o conflito hélico... ...para seu futuro em dólares. Olá, boa noite. Eu sou Marcelo Cosme. O Globo News em pauta desta segunda-feira está no ar. Falamos ao vivo de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Estado que sofre a maior tragédia, o maior desastre ambiental de sua história. São mais de 80 mortos, mais de 100 desaparecidos. Hoje, parecia que tudo teria um pouco mais de calma. O sol brilhou, o céu ficou azul, a temperatura bateu 30 graus. Mas isso não aliviou em nada os gaúchos. Ao contrário, as águas continuaram subindo em várias regiões do estado, como aqui na capital Porto Alegre. Atrás de mim estão dois bairros completamente inundados, onde voluntários e bombeiros passaram o dia resgatando as pessoas. E vão continuar nesse trabalho durante a noite. Diante disso, nos perguntamos, e os alertas, como não nos prepararmos para eventos como este. O que fazer agora? Como dar assistência a essa população gaúcha tão sofrida? Para onde essas pessoas vão ser levadas nesse primeiro momento? E depois, onde elas vão reconstruir as suas vidas? É um debate urgente e importante que fazemos a partir de agora. Porque é nosso compromisso diário aqui em pauta. Conversar, explicar, trocar ideias e te contar sempre o impacto da notícia na tua vida. Eu sou Eric Bang, aqui no estúdio da Globo News, e junto com o Marcelo, ajudo a ligar esses pontos. Para isso, você sabe, nós estamos com o nosso time de comentaristas, junto com o Marcelo em Porto Alegre, e a Flávia Oliveira, que vai chegar daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro. Sempre apostos. No Rio de Janeiro, André Trigueiro. Trigueiro, olhando para frente, depois que essas cenas de guerra passarem do noticiário, e também da vida do povo gaúcho, é hora de reconstruir. Aí eu até te pergunto se reconstruir é a palavra certa, ou se é preciso construir, só que de outra maneira. E não só no Rio Grande do Sul, não, mas em todo o país, aí já pensando na adaptação às mudanças climáticas. Então, Eric, isso seria o desejável. Entende-se a urgência para reconstruir pontes, estradas, viadutos, casas, prédios de escritórios, enfim. É compreensível, senão o Estado não funciona. Agora, o ideal é que a lógica dessas construções novas obedeça ao gerenciamento de risco e à prevenção de desastres. Em Brasília, Gerson Camarote. Camarote, diante de um cenário de guerra, também há necessidade de um esforço econômico de guerra. E aí o presidente Lula se reuniu com os presidentes da Câmara, do Senado e também com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E o acordo entre os três poderes é a edição de um decreto reconhecendo a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul para liberar dinheiro para o Rio Grande do Sul sem precisar respeitar a meta fiscal necessária, urgente. Mas também é nosso dever acompanhar com lupa se esse dinheiro está indo mesmo para onde tem que ir. Isso, até a questão colocada como decreto legislativo e fazer isso através depois de medida provisória é para ter um controle maior, justamente para o gasto ser enviado justamente para onde se precisa, que é o Estado do Rio Grande do Sul e as áreas atingidas. Também no Rio de Janeiro, a Flávia Oliveira vai chegar. Daqui a pouco falando sobre uma população inteira sofrendo muitos prejuízos, ilhada, sem possibilidade de se locomover, dezenas de estradas bloqueadas. Lembrando também que o aeroporto de Porto Alegre vai ficar fechado durante todo o mês de maio. A gente ainda está no dia 6. E isso, claro, vai trazer reflexos também no escoamento de produtos que chegam e saem de Porto Alegre e das cidades do interior gaúcho. Em São Paulo, Demetrio Maioli. Demetrio, comparando o Estado do Rio Grande do Sul com o restante do país, a população idosa é bem mais numerosa. O que isso tem a ver com a situação fiscal do Estado e também com o que está acontecendo agora? Com o que está acontecendo agora não tem nada a ver, porque o que está acontecendo agora é o resultado das chuvas. Mas a estrutura etária da população gaúcha é singular no Brasil. E ela ajuda a entender, não é o único fator, mas ajuda a entender as restrições fiscais do Rio Grande do Sul. A gente explica mais tarde. Cosme, é com você aí em Porto Alegre. Como eu sempre digo, já estamos aqui para te fazer a companhia ao longo das próximas duas horas. Está no ar o Impalta, hoje ao vivo, da capital dos gaúchos, um Estado que pede socorro e que precisa de atenção, precisa de cuidado e precisa de ajuda. A gente vai fazer um intervalo rápido e já já estaremos de volta. A pauta é a emergência climática. O maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul já deixa 85 mortos. Pelo menos 385 municípios foram afetados pelas chuvas e mais de 150 mil gaúchos estão desalojados. Vamos para uma em pauta? Começamos com o Camarote, por favor. Marcelo, acaba de ser aprovado o decreto legislativo de calamidade na Câmara dos Deputados e amanhã deve ser aprovado também no Senado Federal. Decreto de calamidade para o Rio Grande do Sul. Você, Flávia. A PIB, CIMI, CONAC correm para assistir indígenas e quilombolas do Rio Grande do Sul. São mais de 36 mil indígenas, 17 mil quilombolas no Estado, também sofrendo com essa tragédia. Demetrio, por favor. Eu fico de olho numa régua. A régua que mede a altura das águas do Guaíba. Trigueiro, o que é que nos diz? O desenrolar dos acontecimentos aí no Rio Grande do Sul, principalmente em relação ao abastecimento de água, energia e socorro às populações isoladas. Eu continuo por aqui, de olho no trabalho de resgate, de olho na ajuda aos gaúchos. Amanhã nos encontramos mais uma vez às 8 horas da noite. Você assiste agora o Jornal das 10 com a Aline Middly. Obrigado, Eric, pela ajuda também. E amanhã, como sempre, estaremos aqui cumprindo o nosso papel. Hoje eu não desejo para vocês uma boa noite, porque não é possível fazer isso estando no Rio Grande do Sul. Até amanhã. Exatamente, Cosme. A gente agradece a sua audiência e contamos com a sua presença amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, aqui no Globo News em Pauta. Até lá. Globo News em Pauta Oferecimento Vivo Patrocinador Oficial do Time Brasil Ouro a inspirar novos tempos E Nômade, maximize seus investimentos e garanta seu futuro em dólares E até amanhã, às vezes